Força Suprema é vida, pessoal, vocês têm que viver. Falar deles é falar tipo da maravilha, hein, pessoal? NJ é um rap muito maduro, também é um pós-maduro de tanto lhe ouvir. E ela não volta Suprema, é feio! E aí, como é que é, meus crazies? Eu sou Emílio Scent, e sejam bem-vindos à Casa Crazy! Hoje estou aqui com o mestre, essa aqui, esse é o mestre, é o mestre. O link das redes sociais dele vai estar na descrição, E aí, se quiser entrar em contato com ele, esse é o mestre, o mestre é em tudo. Resolve problemas de amostra, se tem problema na relação, ele resolve. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas, pessoal, a questão de hoje não é essa, porque estamos aí na venda e sessão de autógrafo do NDA. Ah, saudade acumula, distância não encurta, família estimula e dá força para a luta. Daí sabe, o cupão do pai depende da atuação. Eu digo, filho, o teu futuro depende da atuação hoje. Então não percas os sinais, não é um vento de ensino. Tá um fixe, é só de respeitar, porque ele mesmo é o King, é o mesmo papo, e se não tem como é, não tem filho, não é o volume 2. King, eu sou o King, mano, sou o King. É porque eu sentei, quando você ouvi mesmo as trates, principalmente da atuação. Ei, cara, vila, anda só. E constrói sonhos, tipo empreendimentos. Ser feliz, tua vida é teu maior investimento. E o teu bem estar acima de qualquer carreira, Quem te vê com trisoneira, faz tipo pro exagera. Vamos pro Tutsura. Deixa eu continuar. Pois é, pessoal, temos aqui um mano, vamos pedir a opinião dele, o que ele acha do NDA? Mano, já ouviste esse álbum aqui? Ya, já ouvi o álbum completo. E o que achaste desse álbum? Olha, pelo menos na minha opinião, achei que esse álbum, tá vendo? NDA se entregou de copiar, mano, no mic, mano. O que você acha desse, mano? Ya, ya, achei muita maturidade desse álbum, tá vendo? O NDA mais velho, a idade cobrou mesmo, tinha que fazer o álbum, tá vendo? Diferente. E esse é o álbum que eu devia ter feito, porque eu sou igual a ti, cheio de defeitos. Sobre o NDA eu posso resumir, o NDA é um rap muito maduro, também um pós-maduro, de tanto lhe ouvir. E há honra-la para o NDA que continua em muita garra, mais anos de vida. Ya, valeu. Trabalho abre portas, então não bate esforça. Não vejo que nem na força lutam todos com a mesma força. Então alimente o teu espírito com palavras sinceras e fatos verídicos. Lembra-te que o retrovisor fica à frente, mas vejo bem os que atrás ficam. E hoje eu tô rijo, o meu brado. Tô num rodízio com os bradas. Mas se dá prodígio e pagas. Dentro do cubico tem escadas. Dificuldades de tornar-o-me responsável. Faço guita. Guita não me faz. Lealdade não é negocial. Tudo que a vida dá, a gente partilha. Pois o meu sangue mandou o sangue que nos torna a família. Pois o meu brado, a minha tropa, a minha solda, a minha sucre. Brado, a minha tropa, a minha solda, a minha surga. Tudo que a vida dá, a gente partilha. Pois o meu sangue mandou o sangue que nos torna a família. Pessoal, estamos aqui com o fã clube. Geração Força Suprema. Ah, Geração Força Suprema. Olha, pessoal, essa aqui é a Geração Força Suprema. E tipo, o que vocês acham da Força Suprema em geral? Uau, uau, uau. Calma, uma pessoa de cada vez. Olha, o que nós achamos dos cotas é pra falar deles, é falar tipo da maravilha, em pessoa. Eles mesmo são bons mesmo, são mesmo maus no que eles fazem. Então, pra nós não tem melhor que eles, epá, essa é a nossa vibe, né? Então, não tem como resistir, eles são melhores mesmo. Força Suprema é vida, pessoal, vocês têm que viver. E quem já ouviu, basicamente, esse álbum aqui? Toda, toda, toda. É visto que a gente já lançou o filho da Iruaz 1, e esse aqui é o 2. Então, qual é a diferença, tipo que vocês puderam notar, do primeiro com esse ou do segundo? Bem, nesse álbum, ele tá com mais maturidade. Esse álbum, ele veio mostrar que todos esses anos de carreira não foram aí vão, mas a maturidade mesmo tá com ele. Sim, senhora, nosso Cota mesmo mostrou mesmo que tá maturinosa, mas nesse álbum. Cota, permita-me que eu te confesse que eu nunca fui do tipo que vivo, do céu soubesse. Mas, se eu soubesse, talvez tivesse valorizado mais meu diamante sagrado. Obrigado por teres me cotido, desde tem rirado. Não há ninguém melhor pra vos explicar, além de nós, né? Sabendo que o filho da Iruaz 1 foi um álbum muito ajetado, esse 2, ele teve mais maturidade. Teve métricas, esqueceu o gosto e o luxo, as festas e as damas que ele tem, usou mais maturidade. Enfim, vamos dar outro nível mesmo. E ela não volta do tema, é bem!